Hoje, jogando em 4-2-3-1, enquanto Tarantino acasou atrás, a equipa pode resgatar um pouco desse seu melhor futebol e joga com um ponto de lança com aquele que tem, o que é a Jagoura, aquele que está disponível. Também, boa tempo, pode fazer essa posição, embora de forma diferente, porque este é um jogo em que o Rio Ave necessariamente vai jogar num bloco mais baixo, ou com as linhas mais recuadas, pede-se um ponto de lança forte, corpulento, que agumente em bola. Tal como acontecia em Braga, por isso, Pedro Martins assumiu no fim que a estratégia foi errada e hoje volta àquela que me parece ser a melhor esportiva. Temos então os primeiros momentos do jogo em Vila do Conde, do desafio entre o Rio Ave e o Futebol Clube do Porto, que está com a bola de Aglópez, tenta chegar Tarantino e o primeiro toque é de Ricardo Quaresma, pois Herrera a tentar fazer o passo para o óleo. A antecipação de Lyon é um regresso também à equipa do Rio Ave, do lateral, falhou os dois últimos jogos por lesão, a bala começou o último jogo frente ao Sporting de Braga, aliás, começou os dois últimos jogos frente ao Braga e também diante da Académica, hoje retoma o seu lugar, o habitual lateral da equipa Lyon. Sim, mas é um aspecto que dá muita consistência à equipa, é diferente a presença de Lyon, lateral consistente, de raiz, e que dá também confiança ao resto do setor. A colocação de Nelson Le Monde também como central ao lado de Paris, é uma boa opção, penso que poderia ter sido melhor em Braga, inclusive, a nível daquilo que este jogador tem dado nos jogos em que tem entrado. Na esquerda, Marvin, que jogou a extrema quando entrou contra o Braga, joga na posição de origem como lateral esquerda. Delval, tenta fazer o passe para Tarantino, acaba por recuperar a bola Casemiro, libertando-o na direcção de Danilo. Vai ao lateral do Porto, por estes dias o jogador mais utilizado do Porto, ponto de vista transversal das competições, Oliver. Fazer o passe para Casemiro que baixa, olha em frente, coloca a bola em Maicon, Maicon para o Oliver. Está o Rio Avinho no processo defensivo em 4-4-2, está fazendo baixar o Cran e Delval nas faixas, e ficando Jé Bur e Diego na frente. Agora vai Jé Bur com a bola, conseguiu uma recuperação em zona alta do campo, vai tentar fazer o corte Ivan Marcano, reclama Jé Bur. Resposta do Porto com Casemiro a fazer o passe para Oliver. O Alexan, Oliver, e agora sim Casemiro. Herrera, Maicon, Casemiro, para o passe de Casemiro contra Danilo projetado. Lançamento favorável à equipa do futebol com o Porto, executado rapidamente por Danilo. Ali do lado da bancada, é. Do lado da bancada onde estão... Vamos aqui rever o lance de há pouco. De Marcano, diria necessariamente para rever. Sim, para rever, exatamente, seria a melhor. Dá uma sensação que Marcano vai na bola e depois ao contacto com o Jé Bur. Mas na que ver, novamente, seria o melhor, o mais indicado. Também para assustar os espectadores, terem essa certeza, ou ficarem com dúvidas, com meio-vida, em relação ao lance. Danilo. Casemiro. Maicon, alongando Maicon, tentando abrir. A bola vai ter com o Alexandro. Joga com o Brahim. Está na frente do Alexandro, tira o Brahim. Sobre o Dion, o passe é para Herrera. Vai ao lado dele, o Bacazu. Herrera procurando o lado dentro. Brahim. Chama a jogo Quaresma. Avança a Quaresma. Aproxima-se Marvin de Ziegler. O último toque é de Ziegler. E a lançamento a favor do Futebol Clube do Porto. A posição que vai ser efetuada por Danilo. Abubakar. Oliver. Tenta romper Oliver sobre Nelson. Monte ganha um pontapé de canto. O Futebol Clube do Porto. Oliver tirou contra o jovem central do Rio Ave. Nelson Monte. E a pontapé de canto a favor do Porto. Prepara o próprio Oliver. A marcação do pontapé de canto. Tem ao lado o Ricardo Quaresma. Levanta a Quaresma. Vai ganhar agora aqui Alexandro. Picando para a entrada na zona central. O corte é de Prince. Vai ainda ganhar Casemiro. Afasta Tarantini. Sobe Maicon. Fecha Delval. Fecha e afasta Delval. Retoma a posse do Porto. Ganha um lançamento de linha lateral aqui neste lance. Com aplausos de Pedro Martins para este esforço defensivo. Alexandro executando a reposição para Herrera. Maicon. Maicon. Danilo. Maicon de novo está a apertar Diego Lopes. Maicon ainda desvia para Fabiano e afasta. Aproximou-se rápido e perturbou a saída de bola do Porto do Diego Lopes. Retoma agora o Rio Ave com o Lyon a fazer o passo para Prince. O corte de Alexandro Barcazou. O Cranco. E a lançamento de linha lateral favorável à equipa do Rio Ave. A reposição que vai ser efetuada agora por Lyon. Diego Lopes. Lyon. O corte de Ivan Marcano. A recuperação aqui de Marvin Ziegler. Está a aproximar-se Ricardo Quaresma. Marvin traz até ao guarda-redes Ederson. O Porto entra forte em relação à pressão alta que quer fazer. Colocação bem aberta de Brahim e de Quaresma neste início do jogo. Que estiver jogando mais sobre a linha. Não procurando tanto as diagonais. Permitindo um jogo interior mais profundo a Herrera e Oliver. Na construção do jogo Oliver e na progressão a Herrera. Com o Abubacar claro como ponta de lança. Abubacar jogando agora. Ricardo Quaresma. Aproxima-se dele Marvin Ziegler. Diego Lopes. Marvin. Tarantini. Ucra. O Akazou. A abertura do Akazou agora para Lyon. Joga mais dentro com o Ucra. De novo o troque de Brahim. Esconde agora a bola do adversário Herrera. Tenta sair Brahim. Estava muito perto da linha lateral. O lançamento beneficia ao Rio Ave. Vai executá-lo o Lyon. O lateral da equipa. Lançamento na direcção de Ucra. Tarantini. Diego Lopes. Está a abrir de elevar sobre o lado esquerdo. Segue no meio Jebur. Ainda Diego. Perde para o Oliver. Vem tentar ganhar Tarantini. Ganha o ressalto Casemiro. O Candoan Danilo. A longa avança Abubacar. Exitam do movimento Abubacar. E quando o passo saiu o camaroneiro já não chegou a tempo de captar este passo do seu colega de equipe. Lançamento para ser efetuado agora por Marvin Ziegler. Há pouca indicação do Lopetegui para Fabiano para sempre que possível jogar pelo chão e junto à relva. Porque o Porto nesta primeira parte está a jogar contra o vento e está um vento intenso, forte aqui do Lopetegui. Atraso de Marcano com o Jebur a pressionar. Bola para Fabiano. Alexandro. Marcano. Alexandro para Marcano. Esta questão do vento é importante sempre aqui em Vila do Conde. E até para entrar na estratégia do Rio Ave nesta primeira parte que está a jogar a favor do vento. Com a questão de jogar com a equipa num bloco mais baixo e depois esticar o jogo na frente com um passo mais longo. Isso, claro, depois vai colocar em dificuldades a defesa do Porto e puxar mais pela velocidade de Elval, de Ucra e da combatividade de Jebur. Oliver. Alexandro. Ibrahimi. Deixa ficar em Oliver. Abubacar. De novo Herrera. A abertura de Herrera agora em busca de Ricardo Quaresma. Sai cruzamento de Quaresma. Tenta chegar a Herrera e Ibrahimi. Atira para o fundo da baliza. Coloca o Porto em vantagem no marcador. Mas é anulado o golo. É anulado o golo. O cruzamento de Quaresma era para Herrera. Num primeiro momento falha o mexicano. Depois aparece Brahim a marcar todo o banco do Porto a festejar também os jogadores. Mas anulado este gol à equipa do Porto. E Lopeteg de imediato a pedir à equipa para se voltar a concentrar. E entretanto o Rio Ave já está projetado no meio campo contrário. Vamos rever o lance de há pouco. O momento do cruzamento de Ricardo Quaresma. O momento em que toca Herrera. É este o momento que defina a posição de Brahim. E nesse momento Brahim está em posição regular. Sim, completamente em jogo. Portanto é um erro do estado de linha. Da indicação ao árbitro. O lance é completamente legal. Seria 1 a 0. No lance em que acontece aquilo que referia em relação à colocação do Quaresma bem aberto na direita. E portanto os extremos do Porto a jogarem bem na linha. A alargarem as marcações do Rio Ave. A conseguirem com a velocidade que entraram no jogo. E a pressão em cima da bola. E construir jogadas de envolvimento através das faixas. Tarantini. Tenta evitar ali Herrera. Ainda Herrera a tentar promover a recuperação do posse-bola para o Porto. E agora Lopetegui. Perguntou a Antero Henrique e também Nelson Puga. Que estavam ali agarrados a telemóvel para receber informação. Depois das imagens televisivas. Que alguém terá visto. O Lopetegui agora muito indignado. Pediu essa indicação. Disseram-lhe que o gol teria sido regular. E agora está ali a falar com o quarto árbitro. Maicon para Ivan Marcano. Já são vários os elementos do Banco do Porto. É Antero Henrique. Também médico Nelson Puga. E Lopetegui. Em conversa com o árbitro. E por restante sobre a decisão do jogo. Que há pouco tivemos a oportunidade de perceber. Que se trata de uma decisão errada. Ziegler. Nelson Monte. Tenta colocar a bola em Ucara. Aproxima-se Alexandro. E baixa bem. Nas costas atento. Lendo bem a situação do jogo. Marcano. Batendo agora longo. Claro que não interfere o vento. Suprando e quase. Quase fazendo a bola parar no ar. Sim. Mas facilita a questão da estratégia do Rio Ave. Nesta primeira parte. Na segunda. Claro que será ao contrário. O vento aqui. Um voo de condomínio que se não mudar. Lopetegui. Porque estando com o árbitro recente. Desculpa Lins. Que está do outro lado. A imagem. Que vimos há pouco. Sim. Tem a ver exatamente com a questão do golo. E a facilidade com que se tomam conhecimento daquilo que aconteceu. E em menos de um minuto a informação estava no banco. E o Lopetegui perguntou. E foi-lhe dada essa indicação. Sim. É dos tais lança que não deixa dúvidas. Lançamento de linha lateral favorável à equipa do Futebol Clube do Porto. Vai executar Alexandro. Já vamos com 11 minutos jogados neste desafio em Vila do Combo. Acabazou. Abubakar. Contapeando. Corte de Marvin Ziggler. Danilo. Quaresma. Herrera. Tenta a evolução. Ricardo Quaresma acompanha o Marvin Ziggler. Falta cometida pelo lateral holandês do Rio Ave sobre o Ricardo Quaresma. Iam arrancar os dois em velocidade e Marvin Ziggler a empurrar a Ricardo Quaresma. E continua a conversa. Acesa entre o Lopetegui e o quarto árbitro Jorge Tavares. E agora Antaire Henrique vai retirar o Lopetegui do diálogo com o quarto árbitro. Fica ele próprio em diálogo com o quarto árbitro. Ricardo Quaresma para marcar pontapé. Livre favorável ao Futebol Clube do Porto. Marcano. Não havia ninguém à volta de Marcano. E o remate agora é de Abubakar. Mas a fazer a bola subir muito. Encheu o pé. Abubakar tentava acertar em cheio na boliza de Ederson. Num primeiro momento Marcano estava em excelente posição. Solto de marcação. Mas não conseguiu colocar força no remate. Vai sair o Rio Ave com pontapé de boliza. Ederson marca. Tem-se dito recorrentemente. Ederson tem um pontapé muito forte. E agora a favor do Vento quase coloca a bola na baliza contrária. Coloca literalmente a bola na área do Fabiano. Mas é uma diferença enorme deste Rio Ave tendo um pontapé de lança lutador na frente atado. Pode não ser um craque. Não é um jogo. Mas é um jogador importante para ter na equipa no sistema em que o Rio Ave jogue. Para a Emi. A abertura agora para Danilo. Coloca em Ricardo Quaresma. Tira o adversário do caminho. O Quaresma vai agora procurar baliza. A importância novamente do Quaresma muito bem aberto na direita. recebe sempre a bola encostada à linha. Criar dificuldades a Marlon. Enquanto que Brahim na esquerda também joga aberto, encostada à linha. Forçando a equipa do Rio Ave a alargar nas marcações. E no corredor central aparece mais espaço por causa disso. para as subidas do Oliver e do Herrera. Herrera. Sair aqui no livro sobre Tarantino. Mantém-se em apoio do Danilo. E a bola vai agora para o lateral. Corte de Marvin. Recuperação de Oliver. Casemiro. Já com o Diego a queimar muito. Oliver consegue dar a Danilo. Nas costas o corte de Marvin. Zadelval. Aproxima-se Casemiro. Ainda Delval no toque. Depois Maicon. Maicon consegue sair. Sofre falta posteriormente de Delval. E o livro beneficia o futebol pelo Porto. Marca Maicon. Marca o livro para Casemiro. Devolução a Maicon. Abrindo. Talvez a ideia fosse fazer o passo para Brahim. A bola foi ficando com o vento. Foi ficando pelo caminho. Brahimi. Oliver. Agora o passo para Ricardo Quaresma. tira da frente Marvin. Ainda Quaresma. Volta a enfrentá-lo. Agora o cruzamento. Abouacar só. Tira Lyon. Casemiro. Brahim. Brahim tem Lyon com os olhos colocados na bola. Tentar perceber o que faz o Argelino. Cruzamento para a defesa de Ederson. Abouacar no remate. E depois ainda a Prince. A bola ressalta para o remato de Oliver. Agora vai Quaresma e atira sobre a baliza. É um conjunto de oportunidades claras para a equipa do Porto. A última das quais Ricardo Quaresma. Que aparece com a baliza à sua mercê. E remata forte e por cima da baliza do Rio Ave. Primeira atenção que Ederson andou ali conseguindo evitar várias vezes o golo do Porto. Sim, o Ederson foi fundamental. Mas no último momento no remate do Ricardo Quaresma. O Ederson já está caído. Já tem levado ali num choque com o Oliver. E há uma grande oportunidade que o Porto perde. Em tempo de 5 homens dentro da área do Rio Ave. Vamos curtir-me aqui ao momento do passo para Ricardo Quaresma. Se encontrava em posição regular. Ederson a ser assistido. Revemos o lance de há pouco. Este é o lance do golo anulado ao futebol do Porto. É o justo momento em que Herrera faz o... E toca na bola. E portanto é um momento que conta, digamos, para a definição da situação de Brahim. E ele está em posição regular. Sim, tudo legal no lance do golo. Está bem em jogo Brahim. E nem é aquele tipo de situações que... Estão levando muitas dúvidas em relação às vezes. Há a questão da linha. É claramente uma má avaliação por parte do árbitro auxiliar. O Lopetegui ainda não esqueceu. Vai falando. Já assinou várias vezes para o árbitro auxiliar. E agora continua a conversar com o quarto árbitro. Ederson aparentemente dá aqui sinais de recuperação. Um jogador jovem, jogador de 21 anos, brasileiro. É jogador do São Paulo. Renovou esta semana com o Rio Ava até 2019. Sim, ele fica lesionado no tal choque que eu referia com o Oliver. Quando a bola depois sobra para o Ricardo Guaresma. Que aí sim tem a baliza aberta e remata por cima. Embora tem que puxar ainda um pouco para o remate. Mas é um momento em que o Porto pressiona muito. E aquilo que eu referia acho que aqui entra bem no jogo. A nível de pressão em cima do Rio Ava no meio campo. A ganhar muitas bolas. E aqui uma imagem que parece ser mais dezembro do que abril. É o frio que vem com o vento. Mas aqui em Vila do Conde acreditem que é dezembro até muito tarde. O vento de facto corta mesmo. Mas não é de tarde. Está este choque aqui. Neste momento é com o Alexandre. Luta pela bola com o Oliver e depois. O Ricardo vem desde trás. O Ricardo Guaresma. A bola vem um bocado em cima. Levantada. Ele tenta-se enquadrar para o remate e a bola sai. Sai por cima. Já para o Rubião. Voltando aqui o guarda-redes. Fabiano. Corto de Marvin Ziegler. Maicon. Quaresma. Ricardo Quaresma levanta para a regra. Hesitou ainda no momento de abordar a bola. Foi no justo momento em que foi feito o passe. E perdeu ali a possibilidade de chegar à frente de Nelson Monte. Mas Ricardo Quaresma é dos jogadores do Porto que estão mais habituados a esta questão do vento e a jogar contra o vento. E vai usando-o a seu favor. Conseguindo pensar o passe já com essa condicionante. E tem saído os passos com melhor precisão do que alguns dos seus colegas de equipe. E o mesmo nível do cruzamento. A bola vai tensa. Não irá ganhar a velocidade para fugir a quem vai cabecear ou a quem vai se desmarcar. O vento também trava um pouco essa velocidade e pode de facto aproveitar isso. Corto de Prince. Estava à espera do Errebrahimi. Recuperação de Arelo e Herrera. O Rio Alvo concentrado atrás. A equipa mantém-se bem a defender. Agora é Quaresma no cruzamento. Corte de Prince. Em mergulho. Fostando o planinho lateral. Mas bem. A forma como o Danilo marca, lança rapidamente a bola. E mete em Quaresma. Oliver. Danilo. Agora picando para a Bubacar. Nelson Monte intervém. Colocando a bola fora pela linha final. Pronto a pé de canto para o futebol com o Porto. Minuto 20 em Vila do Conto. Zero para o Rio Ave. Zero para o futebol com o Porto. Repetem a presença junto à bandeirola de canto. Oliver. E também a Ricardo Quaresma. Oliver tocando. E depois é Quaresma a levantar. Tenta chegar a Bubacar. A bola sai ao lado. Rosto direito da baliza de Ederson. A Bubacar que deu a vitória ao Porto aqui neste estádio no jogo desta temporada para a Taça da Liga. E o Porto venceu por um zero. O gol foi marcado precisamente pelo jogador Camarguês. Estavam em campo os dois pontos de lança do Porto a Bubacar. E também o do Rio Ave, Jé Burk, que foi titular nesse desafio da Taça da Liga. A Bubacar é titular hoje pela quarta vez em jogos do campeonato. A Bubacar. Participação mais alargada, contemplando, claro, está a outras competições. Danilo. Oliver. Está com uma bola, foi travando à medida que ia se aproximando a área do Rio Ave, facilitando-lhe a luta pela bola de Oliver. Mas muito bem, Nelson Monte, seguro a fazer o corte. Também não é fácil para as defesas, tem que fazer ali uma espécie de exercícios matemáticos para perceber onde a bola vai ou não cair por força do vento. É porque a bola perde velocidade no momento em que se vai aproximar dos jogadores e tem que haver aquele momento a travagem para perceber o enquadramento com a bola. Martínez Aguilar. Que age a Bubacar, tenta chegar primeiro do Pinal de Solomonte e consegue. E depois imagino que aquele era o caminho para fazer a bola chegar a Brahim. Mas não gostou o Bopetegui porque viu Brahim a desmarcar-se, estava a entrar Brahim e queria um passo de a Bubacar. Sim, tinha Brahim na esquerda e Quaresma na direita. Há-nos bem enquadrados com o passo, por executar mal a Bubacar. Agora vai chegar a Bubacar. Tenta fazer o passo para Quaresma, antecipou-se Marvenzela. Demorou muito, mas cá ali no momento em que ele recebe a bola é que pensa em rematar, só depois é que pensa em passar. E aí já estava fechada a linha de passe. A posição efetivada para Quaresma. Chegam três do Porto à área para a finalização. Tenta chegar para a Imi, agora a ganhar à frente a Lyon. Insiste Alexandro, Guerrera, ganha Delval. Bucra. Porto de Danilo. Guerrera. Rápido o Porto na recuperação da posse de bala. Entra muito forte o Porto rapidamente a recuperar a bola. O Rivavo não consegue largar Tarantini para as zonas mais adiantadas. E assim não consegue lutar pela bola mais à frente. O Diego não é esse tipo de jogador, não é evidente. É um 10 de bola no pré. Marcano. Brahimi. Lança Brahimi e acaba por recorrer à falta de Lyon. O Alpategui agora outra vez. Voltar-se para o árbitro, Vasco Santos. E a acenar dizendo que não. Dizendo ainda relativamente àquele lance em que o gol foi anulado ao Porto. Falando desse lance. Vem para marcar o pontapé livre, Ricardo Quaresma. Tem sobre o lado esquerdo o apoio de Alexandro. Mas claro, vai procurar a baliza contrária. Vai tentar colocar a bola ali a cair na outra marca do penalti e a pequena área. Diego Lopes está a fingir que não houve a indicação do Vasco Santos para dar mais uns passos atrás. Não há spray hoje. Ele tem spray atrás. Bate Quaresma. Bate Quaresma. Tenta chegar ainda Ricardo Quaresma. Acaba por ganhar o pontapé da baliza do Alp. Sei que o Arbis não se lembrou de... Tem o spray para o trazer. É, mas está lá o spray. Ziggler. Abba vai cá. Para aí, em mim. Herrera. Marcano. Brahimi de novo. Já está a entrar Danilo. Viu, Brahimi? Primeira a bola à cara. Agora disponibilizando para Danilo. Já cruzamento sobre Marvin. Lyon para o corte. Falhou. Ganha Quaresma. Vai tentar colocar Ricardo Quaresma no ferro da baliza de Aderson. Insistência de Danilo. Depois Marvin Ziggler. Que grande penalidade. Fica no relevado deitado Danilo a festejar esta conquista da grande penalidade. Depois de um remate ao ferro de Ricardo Quaresma. Que teve tempo para tirar as medidas à baliza e para rematar. E Marvin Ziggler na jogada seguinte terá travado ali a Danilo. É cumprimentado Danilo pelos colegas da equipa. E vai ser a grande penalidade a favor da equipa do Porto. Ricardo Quaresma prepara-se para bater. Aqui está o lance. O toque é no pé direito do Danilo. No parque do Marvin. E antes é de facto uma discussão para feita de Ricardo Quaresma. Na recepção, na calma que teve na procura do ângulo. Oportunidade para o futebol do Porto se colocar na frente do marcador. E é mesmo o Ricardo Quaresma quem vai marcar esta grande penalidade. Partindo o Quaresma para o golo. Primeiro golo do jogo para o futebol do Porto. 1 a 0. O golo marcado por Ricardo Quaresma. Inaugurando o marcador em Vila de Conta. Sem este golo do Ricardo Quaresma nesta edição do campeonato. Ele que foi considerado o homem do jogo na última jornada. E aqui revendo o momento exato do toque do jogador do Rio Ave. Que de facto rouba o Ricardo Quaresma. Sim, o toque é no pé direito. O penalti é claro. E aqui bem marcado por parte de Ricardo Quaresma. Esperando o momento de perceber para que vai cair o guarda-redes. Colocando a bola no outro lado. Revendo então a circunstância que determina a grande qualidade a favor do futebol do Porto. Concluindo a leitura, Evo. É Ricardo Quaresma que tinha sido o homem do jogo. Frente ao Estoril. Onde visou e também fez assistências para o golo. Volta a marcar pela segunda jornada consecutiva. Agora tranquilamente a bater a grande novidade. Delval. Recuperação aqui de Brahim. Ainda toca Delval. Alexandre. Abubacar. Brahim. Abubacar de novo. Alexandre. Marcano. Marcano para Maicon hoje. Fazendo dupla pela décima quarta vez na temporada. Nono em jogos do campeonato. Não é a dupla mais utilizada pelo Porto nesta época. Essa continua a resistir aos primeiros jogos. Portanto à entrada do Porto de Lopetegui. Com Maicon e Indy. Que ao todo ainda tem juntos 19 jogos realizados. Marcano que está impedido de jogar o próximo jogo. Está castigado para as competições europeias. Não vai jogar a partida da Champions frente ao Bayern de Múnico. Danilo. Casimiro. E a falta de Diaglopes. E para já o Porto consegue fazer algo que não tinha feito nos dois jogos anteriores frente ao Rio Ave. que é a marcar na primeira parte. corte do Prince pela linha lateral. Mas a equipa entra de facto com muita velocidade. A atitude tática da equipa é muito mais agressiva. Recuperar a bola no meio campo. Não deixa o Rio Ave sair em nenhum momento. Não consegue o Rio Ave ganhar bolas no meio campo. E o Porto pressiona sempre alto e recupera a bola em zonas adiantadas. E é um início do jogo também forte por parte de Ricardo Quaresma. Sempre que a bola entra na direita. Ele procura sempre movimentos de profundidade. Garantindo sempre ao Porto essa presença ofensiva forte. Está a sair agora Nelson Monte. Marvin. Nelson Monte de novo. Tarantini. Adiantando para Diaglopes. Leon. Corte de Oliver pela linha lateral. Lançamento de Leon para Diego. Diego Tarantini. Nelson Monte. Passo para Marvin Zila. Alongando agora Jebur. Maicon Fugia. Sente que Fabiano tem condições para controlar. Marcano. Casemiro. Alonga Casemiro. Avança a boa a cara. Já não vai a tempo. A bola acaba por sair pela linha lateral. E é lançamento favorável ao conjunto vilacondense. Guacazou. Tarantini. Nelson Monte. Jebur. Ainda Delval consegue manter a bola jogável. Leon. Do novo Delval. Torna Oliver. Avança agora no passo para Diaglopes. Procura Jebur. Afasta Casemiro. Parque considera ter havido falta de Jebur. Leva o braço sobre o Alexandre. É verdade. Mas parece que para a forma que o Rio Ave está a jogar e não consegue sair de trás. Jebur recuar um pouco no terreno quando as bolas são metidas em profundidade. Pode ser uma boa ideia. Porque é um jogador que pode no contacto físico, na dimensão física do jogo, ganhar mais bolas divididas. Mas jogando tão adiantado a bola onde vai chegar nunca. Isto tem face, claro, daquilo que está a ser o Porto neste momento. Que está a travar toda a saída de bola do Rio Ave e a recuperar a bola sempre em zonas adiantadas. Agora é Esma. Vai dividir agora com o Diaglopes. Ganha o Diaglopes. Sai o Jogar do Rio Ave. Creio que dá a lei da vantagem ao árbitro aqui. E aplica bem. Agora é o Ucra a tentar colocar. Sai sobre a baliza de Fabiano. Remate de Ucra. É ali com o Vento a favor. Remate de Ucra. Não passa nada longe da baliza do Fabiano. O Ucra que, antes do início da partida, teve a oportunidade de oferecer ao Rio Ave, na pessoa do presidente do clube, a camisola com a qual foi internacional pela primeira vez por Portugal. Mas é uma jogada em que o Rio Ave consegue aproximar-se com o perigo da baliza do Porto. E é a primeira jogada em que o Tarantino se liberta desde trás. E encontra espaço para, no corredor central, invadir o meio campo do Porto. Até agora, claro, preocupado defensivamente ao lado do Akazou, em duplo pivô, a não conseguir sair. Nos últimos minutos, Lopetegui tem dado muitas indicações, sobretudo para a Herrera, há algo nas movimentações do mexicano que não tem agradado ao técnico Vasco. Lançamento de Alexandre Abubacar. Participação de Tarantino, Diego Lopes. Akazou. Nelson Monte. Passa na direção de Marvin Ziegler. Akazou. Está a chegar Prince, dividindo-o com Brahimi. Diego Leão. Devolução a Diego Lopes. Oliver no corte. Lançamento para o Niu Bado. Para cima-se Leão para executar a reposição. Diego. Do Novo Leão. Del Valle. Diego Lopes. Devolução a Del Valle. Roda. Já estava a salir o lateral um acolho. Lançamento a favor do Rio Arro. Executa Leão. Ucara. Vem da Leão. Depois Ucara. Tira Casimiro. Novo lançamento favorável ao Rio Arro. Outra vez para Leão executar. Vai tentar chegar no Jébouro. Agora o Akazou a dividir com a Herrera. Faça Alexandre. Avança a Boacar. Toca pela lateral Leão. O Alvo tenta agora subir mais a sua linha do meio campo. A linha o Akazou-Tarantini. Porto fez um gol. Está neste momento agora mais... A bater com o coração de uma forma mais baixa. Agora o que me parece é que está a baixar também no terreno taticamente. Ucara. Está a sair. Sai Herrera. Oliver. Danilo. Abubakar. Oliver. Conta a evolução. Abubakar. Primeiro Nelson Monte. Nesma. Pode jogar dentro com o Oliver. Faz o passo para o Danilo. Maicon. De novo Marcano. Próxima-se dele de Elval. Alexandre. Tempo é próximo de Brahim. Aleksandro procura Abubakar e a bola passa para o Prince. Afasta Marvin. Ziga lá. Recuperação aqui de Brahim. Muito forte. Também vai participar na manobra defensiva na recuperação do gol. Quaresma. A lança ainda à frente de Marvin. Sai o cruzamento de Ricardo Careja. Chega Alexandro. Paraími. Ainda paraími controlando. Aguantando a oposição de Elval. Toca o internacional venezuelano pela linha lateral. Lançamento de Alexandro na direção de Herrera. Roda sobre o Acaso. Alexandro na direção de Elval. Alexandro na direção de Elval. Depois Oliver. Lá casou. Lançamento de profissão ao Porto. Lança o Oliver. A reclamar de Abubakar. De Gebur. Start de Casemiro. Mas esta é uma espada que eu referi em relação a Gebur. Vire buscar o jogo mais atrás na luta física pela bola. Para dar mais à equipa. Faz-se também com o bloco fora. O Lopete é de pé de calma à equipa nesta fase do jogo. O Porto ficou a ganhar e não quero que a equipa perca, claro, aquela mesma atitude do início. Mas agora ter um pouco mais de cabeça nestes momentos. E o Bravo também está a subir. Lançamento de Lyon. Aí está. Está como Gebur tenta lutar pela bola. Sai para aí e a bola foge pela linha lateral. Sim, porque é uma questão em que o meio-campo do Rio Ave não tem músculo. Tirando a subida de Tarantino, que não está a acontecer, tirando aquele lance, Diego é um jogador que não defende. E o acaso é um trinco. Acaba por não ter poder de recuperação de bola no corredor central. Sente-se muito a falta de Pedro Mourão, que está no banco. E é um jogador importante nesse triângulo do meio-campo do Rio Ave. Maicon com a bola. Danilo. A longa agora é o Oliver, quem está a subir. Casou na recuperação. Acaba por recorrer à falta. O jogador ganês do Rio Ave. Livro marcado pelo Porto. Muito rapidamente, o Corese. Abubakar. Guerreira. Abraimi. Vai. No remato, Abraimi. Bom, da pedra lisa por aí, Anderson. Fica Tarantino e de braços abertos para com Delval, que estava ali do lado onde Abraimi costuma atacar, dizendo que é preciso mais apoio e não permitir que Abraimi possa fazer este movimento para a zona central. Sim, o Regalaf trocou os extremos. Agora está o Delval na direita e o Ucran na esquerda. O que me parece é que as suas características não são muito essas, de acompanhar o lateral nas subidas, nem de marcar o extremo. E mestre 4-2-3-1 do Rio Ave, tem de ser um despivoso avascular para ajudar na marcação lateral. Danilo. A equipa tem a ideia de defender em 4-4-2, com os extremos a recuar. Mas o Ucran é rápido, pode fazer isso. Delval não tem essas características. Guaresma. Está o cruzamento de Ricardo Quaresma. Fasta Lyon. Guaresma tem quase sempre a linha Marvin, depois as costas. Está a ser o elemento mais perigoso do Porto nesse jogo de centro. Maicon. Herrera. Guaresma tem as costas, Diego Lopes, acaba por fazer falta, Diego, sobre Ricardo Quaresma. Guaresma, 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 Guaresma. Guaresma. Fabiano para Casemiro. Guaresma. Guaresma. acciongão. para o Rio Apo. Prince. Está com melhor para ter que não perca aqui o baixo destes momentos, que é recuo no terreno. Quero que a equipa mantenha a pressão alta. Daniel, acaba por fazer falta. A intenção era essa, Daniel. Mas é evidente que entrada forte no jogo do Porto é difícil manter aquele ritmo. Para além da maior, 35 minutos, é um troco que a equipa cai um pouco fisicamente neste momento, para depois recuperar. Rio Apo, que não está a aproveitar este momento para pedir que desce no jogo. E faz sobretudo a dificuldade de ligar meio que a plantar. Bacazo, Tarantini. Lucra, estava em movimento de aproximação, recupera Danilo. Entrepassa Diego, agora tem sobre Lucra, Herrera, corte de Tarantini. Vai deixar sair a bola pela linha lateral Maicon, ganhar um lançamento. E vem Danilo para efetuar a reposição. Abubacar, Herrera, Danilo. Nelson Monte. Diego, Tarantini. Diego Lopes. Bem, o remate de Diego Lopes. Não tem utilizado muitas vezes o vento a seu favor o Rio Ave nesta primeira parte. Há pouco foi o Lucra, agora Diego Lopes ainda longe da baliza de Fabiano, mas a tentar testar a meia distância. Panta, Fabiano. Toca Tarantini. Recuperação aqui de Casemiro. Varesma. E a bola dificilmente com o vento de frente tem passado a linha de meio campo. quando sai evidentemente dos pés do guarda-redes e é que quer colocar o Danilo. Herrera. ganha Diego Lopes. vem o remate de Jebur para a defesa de Fabiano. E agora sim uma defesa com maior grau de dificuldade para Fabiano. Remate forte e a bola ali com uma trajetória complicada, mas boa intervenção no guarda-redes brasileiro. Mas é uma perda de bola de Herrera no início de transição, a recuperação do Diego e de Jebur bem. Aproveitar e arrematar fortíssimo. Boa defesa de Fabiano. No momento em que o Porto baixa, claramente a rotação dos seus motores táticos no meio campo, João Rioava aproveita para conseguir ganhar a bola mais à frente ou pelo menos ter mais espaço para meter os jogadores mais à frente no meio campo. Abubakar, dividido com o preço. Oliver. Espera aí. Toque de Lyon, peladinho lateral. Novo lançamento para o Porto. Já sido executado por Alexandre. Abubakar. Roda sobre Prince. Tenta o outro lado depois. Lançamento a favor do Porto. Alexandre para Oliver. Maicon. Danilo. Bem, Danilo. Tenta o passo agora para Ricardo Quaresma. Acompanha o bem também. Marvin. Tarantini. Diego Lopes. Desfaz Marcano. Fasta Prince. Ganha o ressalto em Herrera. Danilo. Quaresma. Outra vez, Danilo. Oliver. Devolução a Danilo. Maicon. De novo Danilo. Oliver. Abubakar. Danilo. Outra vez, Oliver. Tem para Abubakar. Ainda vai insistindo o Abubakar. Tentava colocar em Brahimi. Recuperação aqui da Alexandre. É o remato agora para o quarto de Prince. Saída de Lyon. Para Delval. Torna primeiro o Alexandre. Parece rápido o Macano. Herrera. Oliver. Está a cavador central. Interior do Porto. Extremos abertos. Ibrahim. Dava o passo para o Oliver. Ainda vai para a Emilion. O arrasou. Delval. Estava a fazer o passo para a Gebur. Recuperação de Maicon. Casemiro. Oliver. Herrera. Casemiro. Oliver. Bem enxergado. Recebe Quaresma. Passado por Marvin. E a pontapé de Baliza. Fica ali em protesto o Ricardo Quaresma. Mesmo junto ao árbitro. Ao Silviar. Queria pontapé de Cano do set do futebol. Sim, que penso que o árbitro é a Juizouba. O último toque é Ricardo Quaresma. O quarto auxiliar. É um instante movimento do Oliver a virar o jogo. O Alpentec é preocupado porque já sabe que a bola vai cair muito perto da área do Porto. Acabou por sair sem que ninguém conseguisse tocar. O desafio que se coloca agora ao Porto é que depois de ter dominado o jogo, metendo velocidade, apagando na bola e encostando um lado atrás, agora ter o controle do jogo, sem essa velocidade tão forte, acima de tudo mantendo a concentração e o poder de recuperação no meio-cão. Vendo o Rioave, que com o Jeburo mais atrás, e metendo a bola mais em profundidade para o avançar de lutar, fica mais perigoso. Raimi. Raimi. Trabalho a Delvau. Que era. É. Vai aparecendo o Oliver. Tem que dividir com o Delvau. O Oliver, falta de Jeburo. Está praticamente no final, o primeiro tempo do jogo em Vila do Cone. Está a Jébura a fazer o tal trabalho que eu referia. É evidente que aqui faz falta, mas é um jogador que, baixando mais no terreno, a equipa fica mais perigosa a atacar. O ponto de lança recua e a equipa fica mais perigosa a atacar. Pode parecer um contrassenso, mas, estaticamente, tem essa interpretação em face às características do jogo. Ivan Marcano. Alonga. Primeiro Marvin. Ederson. Vão jogar-se mais dois minutos nesta primeira parte. De novo a bola saiu dos pés de Ederson e foi para a baliza do Porto. É notável aquilo que faz. Quase que está a fazer um passo em apoio, porque é sem balança e rapidamente, com facilidade, mete a bola na área adversária. Dá um passo para o Oliver. Acompanha o Prince. Tem o apoio de Brahimi, tira Prince, insistência de Alexandre. Apová a cara. Claramente dificuldades para a Bulbacar no jogado de costas. Alexandre. Lyon. Vai bater de novo longo Ederson. Acabecimento de Casimiro. Herrera para Fabiano. Estava ali a apertar Diaglopes. Ucra. É um passo de arrisco de Herrera. Há pouco perdeu a bola e proporcionou a grande oportunidade ao Rio Aro. E agora faz um passo que não faz sentido com a equipa em arrisco. Fica de braços abertos, Fabiano, para o seu colega de equipe. Ricardo Quaresma. Alívar. Apová a cara. Brahim. Tem na frente de Lyon. Alexandre. Vai, vai, vai. Danilo. Vai colocar Danilo e faz o segundo golo do Porto. Danilo no espaço interior. Capitão de equipa do Porto a fazer o 2 a 0. Colocando para o lado esquerdo de Ederson. E de imediato vai abraçar a Alexandre. Depois de terem dado a dia ali a deambular o lateral esquerdo da equipa do Porto. Encontrou o seu compatriota, ofereceu-lhe a bola. E Danilo coloca em jeito com uma precisão absoluta. E Ederson voou, mas não teve hipótese para assegurar este remate. Quinto golo de Danilo no campeonato. Danilo recebe a bola no colômetro central e não tem pressão aqui. E quando recupera, quando recebe. E os grandes graves saem na pressão. Ele recebe a bola no meio de Tarantino e o Acaso. Tem espaço. E claro, depois a execução é perfeita. A bola parece, antes de entrar, que está a 2 metros fora. Mas não. Vai procurar mesmo o ângulo. E entra sem hipótese. Ederson é uma magnífica execução de Danilo. Danilo a fazer o segundo golo do futebol com o Porto. Antes da saída para intervalo. O Porto conseguindo assim sair para descanso. Com uma vantagem mais considerável. E que lhe permite encarar a segunda parte de outra forma. Dentro de instantes, regressamos para lhe mostrar os dois golos do futebol com o Porto. Marcados na primeira parte deste desafio. Os dois golos com que o Porto está em vantagem no marcador. Frente ao conjunto de Vila do Conte. Já dentro de segundos. Vila do Conte. Daqui a pouco a segunda parte do jogo entre o Rio Ave e o futebol com o Porto. Neste momento decorre ainda o intervalo desta partida da jornada número 28 do campeonato. O futebol com o Porto ganha por duas bolas a zero. Primeiro golo marcado aos 24 minutos por Ricardo Quaresma. E o segundo aos 45 minutos por Danilo. Já em período de compensação da primeira parte. Um golo que reforça, digamos, a segurança do Porto, Luís, para esta zona de tarde. Estará também viva na memória do Porto. Aconteceu aqui no jogo com o Benfica. Ganhava o intervalo por um zero. E o Rio Ave conseguiu inverter o jogo. Sim, para além desse jogo, como é evidente que teve essa reviravolta do Rio Ave, embora com um jogo de características completamente diferentes deste, há outros casos. Na época do Porto em que aconteceu isso. Aqui é para estar a ganhar e depois perder essa vantagem. Nomeadamente nesse último jogo, a seguir esse jogo com o Rio Ave, o Benfica, o jogo na Madeira, no Nacional. E por isso, talvez também muitos dos anseios de Lopetegui e a forma como reagia quando a equipa perdia a bola, depois estava a ganhar nas zonas mais recuadas. E foi ali que o Rio Ave criou oportunidades na perda de bola do Herrera. O golo, claro, dá outra tranquilidade à equipa. Taticamente tem esse transfer para a equipa poder organizar melhor o jogo a seu meio-campo e gerir melhor a posse de bola e até o momento em que não a tem, sem criar tanta ansiedade na equipa. A equipa, no entanto, entrou muito bem no jogo em termos táticos. Na agressividade no meio-campo, na velocidade de recuperação de bola, na pressão em cima do meio-campo do Rio Ave. Não deixou Tarantini sair para o jogo. O Rio Ave que sente muito a falta deste homem que vimos há pouco na imagem, que é o Pedro Moreira. Penso que é o elemento mais forte na recuperação e na luta pela bola na pressão, muitas vezes à frente do Tarantini. Sem ele, este meio-campo tem Diego, criativo, é verdade, mas não tem bola. E antes devia ter pressão e não consegue para recuperar a bola. Está a regressar a equipa do Futebol Clube do Porto. É a primeira das duas equipas a voltar ao terreno de jogo. Daqui a pouco regressará o Rio Ave. E voltaremos também a reabrir a transmissão Sport TV em direto a partir de Vila do Com para a segunda metade do desafio. Já a seguir. Falta ainda a equipa do Rio Ave para que se possa iniciar a segunda parte do jogo. O Porto regressou ao relevado. Por enquanto, sem alterações, Ivo. Sim, sem qualquer alteração ao intervalo, a equipa de Lopetegui, que já está também ali no banco de suplentes. Falta apenas o regresso da equipa do Rio Ave, ainda que os jogadores já estejam ali muito perto do túnel, que dá acesso ao relevado do estádio dos arcos. E pelos indicadores que foram dados ao intervalo, também vão regressar os mesmos 11 do lado da equipa de Pedro Martins. Já alguns sinais de regresso dos jogadores do Rio Ave. Estão aqui no túnel de acesso ao relevado, os jogadores da equipa de Vila do Com. Este é o preciso momento em que regressam a jogo os jogadores do Rio Ave, tendo ouvido o treinador Pedro Martins e as indicações para a segunda parte deste desafio. No momento em que a equipa perde, diante do Futebol Clube do Porto, por duas bolas a zero e, portanto, vai ter de enfrentar os segundos 45 minutos na expectativa de que um golo possa trazer a equipa de novo à discussão pelo resultado, reentrar na discussão pelo resultado. Vai ter de procurar isso necessariamente, em cima do risco de perceber que neste espaço de tempo também não pode sofrer um outro golo que hipoteque as possibilidades do conjunto Vila com o Mense. Sim, é pensar em muitas coisas ao mesmo tempo e é complicado. A equipa agora tem que assumir, claro, uma postura mais ofensiva, adiantar mais linhas, penso que terá que ser adiantar mais Tarantini no meio campo em relação ao posicionamento. Este está o Porto. Atenção a Abubacar, tem Prince pela frente. Abubacar e Prince vai a fazer o corte. Excelente o corte de Prince, muito bem a reação da defesa do Rio Ave, aqui do central do Rio Ave. Mas referir em relação ao Rio Ave é adiantar um pouco mais Tarantini em relação ao posicionamento do Acazó e ficar mais de lado a lado com o Diego, ou perto de Diego, para a equipa ter mais cida de bola. Diego, Delval. O Abubac tem Delval antes de sair, é lançamento favorável ao Porto. Danilo para executar a reposição. Danilo que marcou nos dois jogos frente ao Rio Ave para o campeonato, já tinha marcado na primeira volta, voltou a marcar hoje e marcou um golo que faz história nesta temporada, é o golo 100 da equipa do Porto em todas as provas nesta temporada. Ziegler para efetuar a reposição. Danilo, lançamento de linha lateral para o Rio Ave, para Marvin Ziegler. Jebur, Casmeiro, acaba por sofrer falta do libariano, o Jebur. Livro marcado a favor do Porto, Oliver. Alexandro, Ivan Marcano, Maicon, Danilo. Corte de Prince. Nelson Monte, Lyon, Bucra, Garantini. Corte de Tesemiro, Praemi. Guerreira. Ricardo Quaresma. Desvio de Ederson. Remate de Alexandro e tira Nelson Monte. Assiste Alexandro. Rodando. Ganha o pontapé de Cano. Corte de Prince, mas já há pouco valeu o Nelson Monte quase sobre a linha de golo porque Ederson estava batido depois daquele lance. É um grande corte do Nelson Monte. Um enquadramento perfeito a perceber o que é que ia acontecer na jogada e a fazer o corte quando a bola estava já a caminho do 3-0. Dizer também que o Nelson Monte faz um bom jogo, novamente um jogo equilibrado, bem no sentido posicional. Ele que está pregado, Nelson Monte, precisamente o Luís, desculpa, pregado com a Abubacar. Ali encostaram a cabeça um ao outro e vai lá a Vasco Santos pedir calma porque senão vai ter de agir em termos disciplinares com os jogadores. Sim, e também é um central que não tem medo de nenhum contra-de-lança. Penso que é um jogador de bastante fortuna. Oresma. Dele o cruzamento, tenta chegar. Casimiro, atento. Ederson não deixa passar a bola. Liberta para o Akazu. Marvin. Pressão de Oliver. Casimiro. Para o Akazu. Recebe o Akazu. Recebe o Akazu. A próxima cedela Alexandro Dion. Diego Lopes. Falta cometida por Casimiro. O Akazu. O Akazu. O Akazu. O Akazu. O Akazu. O Akazu. E o livre para Pucra. Estamos com 4 minutos na segunda parte. Porto ganha por 2-0. Golos do Paresma e do Danilo. Alexandro no corte. Paraími. Pressão ainda de Ucra. Agora sobre Alexandro. Cruzamento. Parte de Maicon. Já não evita ceder o pontapé de canto. Vai levantar Ucra. A bola sai perto do posto direito da baliza de Fabiano. Com muitos aplausos de Pedro Martins para este lance de perigo, talvez o maior perigo da equipa do Rio Ave até ao momento. Sim, mas aqui em termos de marcações é a forma como o Porto não cobre o espaço de Diego Lopes. Está completamente sozinho, mete a bola bem na área, é intencional, um passe. E Jéburo falha para pouco o 2-1 que reabriria completamente a discussão do resultado. Aquecem já os jogadores de um lado e do outro. Do lado do Rio Ave, Rabir, Bressan e também Boateng. Do lado do Porto também três jogadores em aquecimento, Evandro, Hernani e Rubanev. Afasta Marcano e depois Alexandre, Oliver. Paraí a mim. Oliver. Alexandre. Lança a Bobakar, afasta Prince pela linha lateral. E o lançamento de Alexandre. Maicon. Marquano. Oliver. Já saiu cruzamento, defesa de Ederson. Não era cruzamento que queria Alex. Era remate mesmo, não é? Era porque estava a imaginar que Ederson imaginaria que ele ia tirar o cruzamento e tentou colocar a bola entre o guarda-redes e o poste, mas Ederson reagiu bem a este remate de Alex. Exatamente isso. Herrera. Muito desenquadrado com a baliza remate de Herrera. Ponta-pedra-liza para ser marcado por Ederson. Sobe-jebo, acaba por fugir da bola e depois, ainda à segunda, a tentar ganhar o Kukra. Alexandre, pela linha lateral. O lançamento para o Rio A. Kukra para Tarantini. O novo Kukra. Acasou. Kukra para o Diaglopes. Kukra para o Diaglopes. Que é o que indica o árbitro existente. Posição para Danilo. Abubacá. Tarantini. Ainda Abubacá e Tarantini. De novo Tarantini. Delval. Izmiro. Guerreira. Raimi. Oliver. Kukra para o Diaglopes. Kuresma. E depois o toque de Delval, pela linha lateral. É, mas Kuresma não gostou nada da intensidade do passe de Oliver. Ficou a pedir-lhe o passe com mais calmo. Maicon. Maicon de novo. O passe para Abubacá não deixa passar a Prince. Dion. O Acasou. Kukra. Disponibilizando para o Diaglopes. Vem Herrera no corte. Maicon. Kazumiro. Devido o Acasou. Dion. O Acasou outra vez. Não se monte. O jogava melhor nesta segunda parte. Está a conseguir ter mais presença no meio campo. Tarantini não está a soltar em relação àquele posicionamento que referia. Mas o Porto já não está tão intenso na luta pela bola, na segunda bola, na zona central. O jogava está a aproveitar isso para conseguir sair algumas vezes desde trás e meter a bola nas faixas. E a partir daí construir jogadas de envolvimento do atacante. Onde é que se abre? O Raimi. Um jogo diferente a primeira parte. Pelo menos como começou o jogo. Cortou mais lento, mas com mais espaço. Sente que pode agora ter a hipótese de meter contra-ataques. Danilo. Herrera. Vai chegar do meio à buba a carro. Para o apoio do Quaresma. Não sai preciso o passo para o Quaresma. Afasta o Bacazor. Uma saída em profundidade do Porto. As dúvidas estão em relação ao posicionamento do Herrera. No momento do passo. Depois a demorar muito a decidir o cruzamento. Danilo foi lá falar com o Herrera. Tentar perceber o que queria o mexicano. É por pouco que o Oliver não consegue ficar na cara de Ederson. na falha à recepção é que agora cada cruzamento para a área do Rio Ave. Mesmo que vá ou que saia dos pés os jogadores do Porto com pouca força. O vento coloca sempre maior intensidade no momento da chegada da bola à área do Rio Ave. Sim, mas estava adiantado em fora de chão o Oliver. E é o tipo de lance em que é difícil fazer uma recepção. Seria um remato primeiro, mas estava adiantado. Casimiro. Alexandro. Olha agora. Naími. 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 Alexandro. Tenta chegar Danilo. Delvop segue a saída de bola por linha final. E o Rio Ave ganha o pontapé de baliza. Os envolvimentos do Porto a atacar são semelhantes àqueles que fez na primeira parte. A diferença, a velocidade, o ritmo em que os faz mais lento nessa segunda parte. Aqui que encontra também uma equipa do Rio Ave, penso, senta-me algum desgaste físico também no momento do jogo que teve no momento do jogo que teve no meio da semana. E daqui a pouco vai entrar a Bressa na equipa do Rio Ave. É o Ucra agora, com o Alexandro pela frente. O lançamento de linha lateral para a equipa do Rio Ave. É um momento do jogo que se pressente com o golo do Rio Ave e abre completamente o jogo. E a equipa, claro, vai ganhar outra vida. E, claro, no golo do Porto, mata-o definitivamente. Do lado do Porto é Hernani quem vai entrar. Nelson Monte. Prince. Rimes. Guerreira. Vamos ver se a opção do Pedro Martins é que retiraram dos extremos o Del Valle e colocar o Diego numa faixa e o braço lá por dentro. Casimiro. Pequeno. Alexandro. Praími. Guerreira. Tiro do caminho a Cazou. Alexandro. Praími. Renca sobre Lyon. Tem que chegar Prince para usar-me pela linha final. Tanto para o Porto. Daqui a pouco vai ao jogo do lado do Porto, Hernani. Antes ainda disso, vemos aqui o brasileiro naturalizado, o Pielo-Russo, René Bressan. Bom jogador, um bom médio. Técnicamente perfeito, mas muito lento. Sem intensidade e por isso, claro, não teve hipótese de ser titular nesta Rio Ave. Começou bem em época, mas foi decrescendo. Desde Janeiro que não é titular na equipa. Exatamente. Bora, vai, vai. Marca aí, Carlos Pereira no pontapé de canto. Corte de Jebur. Herrera. Maicon. Pequeno do Maicon. Abubacar na recepção e depois é Aderson a resolver, mas o árbitro decente levanta a bandeirola. Abubacar ainda assim tentou a recepção, podia ter tentado o cabeceamento, mas esquece de receber a alteração. Na equipa do Rio Ave, entrada de Bressan, saída de Delval. Desde que vemos, é depois o momento em que o Oliver tira partido da posição. Há uma afetiva aproximação de Oliver. No primeiro instante, Abubacar não está, mas o Oliver já está. Sim, mas a alteração que afeta para o Pedro Martins é exatamente aquela que estava a projetar em relação ao posicionamento dos jogadores. dando o corredor central a Bressan, mais o corredor central a Bressan. Vamos ver exatamente o posicionamento de Diego. O Ucra veio para o lado esquerdo, agora que estava a ser ocupado por Delval. Oliver. Alexandre. Para Imi, sobre o lado esquerdo. para a alteração da equipa do Portal. A entrada de Hernani e a saída de Ricardo Quaresma. A alteração mais lógica, entrando um extremo, saindo outro extremo entre os dois. Nesta altura sente-se mais o desgaste do Ricardo Quaresma. Fez uma grande primeira parte. Intensidade e qualidade técnica. E agora na segunda a cair um pouco. Sentei-se de facto que em face daquilo que está a ser o rendimento de Brahim e agora. Que era a alteração mais lógica de lá para trás. Hernani, velocidade dura, que pode aproveitar agora e desistir mais espaço. Sobretudo sendo um jogador que entende o jogo sempre em velocidade com a bola. Arvino Ziga lá. Espera a Alexandre Maicon. Danilo. Maicon outra vez. Marcano. Lever. Ederson a colocar a bola em Nelson Monte. Danilo. Segue no meio a Abubacar. Tentar espaço, tentar abrir uma linha de passe a Brahim. Fizendo várias movimentações. Acaba por haver falta sobre Prince. Havia já ali uma falta acinalada. Tem sido um duelo intenso entre Prince e Abubacar. E a lançamento tem o lateral favorável à equipa do Rio Ave. Faltar aqui de Herrera sobre o Barcazou. Tarrantino. 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 Barcazou. Leon. De novo o Barcazou. Marcano. deposição para Alexan. Brahim. Casemiro Marvin no corte No lançamento Danilo na direção de Oliver Michael Dion Deixar disponível a bola para Diego Lopes Da luta na frente Herrera nas costas Alexandro Se o Diego fez-se mesmo encostar Ao lado direito Parece-se que ocupa a posição 10 neste momento A estrutura é a mesma De 4-2-3-1 Pede no fundo Pedro Martins agora Mais diagonais a Diego Lopes Que mereçam aparecer no jogo A nível da qualidade de passe Para Emi Disponibilizando para Danilo Corte de Marvin Pela linha lateral O lançamento favorável ao Futebol Clube do Porto Hernani E ainda Hernani consegue manter a bola dentro do campo Passa Braimi Ganha Canto É ali tudo em pequenos espaços Dois artistas Hernani primeiro a tentar furar Depois Braimi a tentar um pequeno toque Que fizesse a bola passar Por entre o guarda-redes Para a boliza Mas corte da defesa do Rio Arro Não sei se a bola não sai fora Naquele lance do Hernani Mas a verdade é que depois O Braimi tenta encontrar o espaço Numa cabina de telefone Que quase que o consegue Bem o Rio Arro a fechar Vem era Zilla Vai com a tentar colocar a bola em Hernani Porto vai gerindo o jogo Baixou o ritmo Claramente Joga mais agora em função do resultado Tenta manter o meio campo controlado O Grave não consegue subir As suas linhas no meio campo De forma a ter bola De posse de bola Nas zonas mais adiantadas Joga em transições Aproveitando mais um momento de transição Para ter a bola rapidamente na frente Procura a inspiração Sobretudo de Diego E o poder de luta de Diego Hernani Falta de Tarantini sobre Hernani Quem meteu outra velocidade no jogo E mete sempre nas jogadas É o Hernani Pela forma que o joga Só entendo os jogos desta maneira E entrar numa fase Que a velocidade marca a diferença Num jogo que está agora tão lento Estão aqui lado a lado Estão aqui lado a lado Hernani e Danilo Afasta-se Danilo Casimiro, Maicon e Hernani na imagem Casimiro está a perguntar a Hernani O que vai fazer Ou o que está a pensar fazer O extremo do Porto Não explicam-lhe gestualmente O que é que vai fazer Pelo menos até chegar Danilo Vai ser mesmo o Danilo a bater Só forte mas sobre a baliza de Ederson E fica Hernani a dizer a Casimiro Que tinha de facto um plano Mas Danilo depois queria esbater E aproveitar também o vento Que agora está a favor Nesta segunda parte A favor da equipa do Porto Maicon E há lançamento favorável ao Rio Ar Executado para Tarantini Prince Vá casou Tarantini Primeiro a Hernani Depois chega Nelson Monte A fazer o corte Agarrada à perna a Hernani Resposta do Rio Ave Um espécie de Ucara O Ucara Vai de novo atrás Casimiro Maicon no corte Aguentar bem a central do Porto O momento de fazer o corte É um carrinho na área Sempre uma Ação de risco Mas muito bem no corte Daqui a pouco O Ruben Neves Vai ao jogo Do lado do Porto Marvin Ainda Marvin Aguentando o primeiro Disponibilizando Tarantini Conformados do lado do Rio Ave Nas instruções que vai dando Para os seus colegas de equipa A aparecer com o remate Colocado para o fundo Da baliza do Fabiano É uma excelente iniciativa do Marvin E o passo atrasado É perfeito Intencional Para Tarantini O que entra desde trás Tal momento de desequilíbrio Que o Rio Ave pode criar Em termos de meio campo 2-1 Reabre completamente o jogo Hernani Cruzamento de Hernani Agarra agora Ederson Como estávamos a referir há pouco O 3-0 matava o jogo 2-1 do Rio Ave Reabria completamente Até em termos mentais E de atitude da equipa do Rio Ave Que agora pode acreditar Presa Passe para Diago Lopes Vai aparecer aqui o apoio de Ucara Diego Lopes Está a dar linha de passe Bressan Entrega ao Akazu Remate do Akazu Faz-se subir demasiado a bola E aparentemente mantém-se o plano Por Lopetegui E Rubanefs Vai a jogo O Lopetegui já tinha chamado Rubanefs Antes do golo do Rio Ave E mantém-se o plano O médio vai entrar daqui a pouco Talvez para o Lopes Oliver Vamos ver se é isso Porque sobretudo Até no lance do golo Era o Oliver que vinha contra Antini E Carvini ganhou-lhe a frente E aí antecipou-se E neste momento Lopetegui na equipa Separta no meio campo E é também um jogador mais forte Nunca pela do Oliver Fez também Na capacidade de passe Mas que esteja mais intenso no jogo Algo que está a cair Neste momento em Oliver Está não em Herrera Mas Herrera não jogou mais posição Que pode ser importante para a equipa Vamos ver Não me propensa Vai sair aqui Brahim Do lado direito O Hernani A pedir a bola Vai chegar em Herrera Vamos dividir ainda Com Marvin Zilla Hernani Chega Ucra Fica ao olhar Para perceber a decisão Da equipa de arbitragem É da ponta pé Baliza Favorável ao Rio Ave Alteração no fronte do Porto Saída de Brahim E para a entrada De Rubanefs Alteração no foco do Porto A saída de Brahim E para a entrada De Rubanefs Retoma-se então O soco Com a marcação De ponta pé E igualiza A favor do Rio Ave Nelson Monte Tarantini Ainda Tarantini Levantando Corre o Chebor Primeiro Marcano O lançamento Beneficia ao Rio Ave O último toque Pertence a Ivan Marcano Fazer o remate Diego Lopes Tira depois Alexandro Vai ser efetuado agora Por Lyon Bacazu Bressan Bacazu De Mour Lucra Vai abrir Marvin No cruzamento Contra Danilo É ponta pé De canto A favor do Rio Ave Daqui a pouco vai entrar Pedro Moreira Na equipa do E na equipa do Rio Ave Boa Boa Bouto Boa 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 Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Muito boa tarde telespectadores da Sport TV. A partir dos estúdios em Lisboa, alguns problemas técnicos com origem Vila do Conde a motivarem esta necessidade de fazer aqui a cobertura destes minutos finais do Rio Ave Futebol Clube do Porto. Em substituição para já dos meus companheiros Rui Orlando e Luís Freitas Lobo, nos comentários deste duelo entre Rio Ave e Futebol Clube do Porto, 77 minutos para já, 2 a 1 para os Dragões. A equipa portista consegue para já responder à vitória do Benfica sobre a Académica por 5 a 1. O golo de Tarantini, marcado aos 71 minutos, a relançar aqui a dúvida em relação à vitória na partida. A bola é a Alexandro, tenta o Porto gerir esta vantagem, Alexandro a combinar muito bem, Oliver, cruzamento de Oliver e o corte para o pontapé de canto, favorável aos Dragões. Recordo que a equipa de Vila do Conde já efetuou duas alterações, saídas de Wakazou e Delval, entradas de Pedro Moreira e Bressan, o Porto com as saídas de Brahimi e Quaresma, entradas de Ruben Neves e Hernani. Hernani para o canto, antigo jogador do Vitória de Guimarães. Cruzamento a sair, corte da defesa de Vila do Conde, remate, grande pontapé de Héctor Herrera, a falhar no entanto o alvo. Minutos finais de alguma incerteza no marcador, Porto a marcar de penalti por Quaresma aos 25, em cima do intervalo Danilo a fazer o 2 a 0. Só que este golo de Tarantini, a relançar a questão em relação ao vencedor do encontro. Defesa do Rioave com a bola, Prince. Equipa do Rioave que vem dessa desilusão na Taça de Portugal, na primeira mão, derrota em Braga por 3 a 0, mas para já com uma excelente partida. Recordo que a equipa do Vila do Conde venceu aqui o Beifica, também numa excelente exibição, está de facto a criar problemas. Nesta segunda parte, bem jogado por Diego Lopes. Cruzamento a sair, cruzamento largo. Lançamento para o Rioave, lançamento para o Ucra. Jogador que passou pelo futebol do Clube do Porto. Vamos entrar nos últimos 10 minutos do jogo. Tira Maicon. Completa Casemiro. Insistência do Rioave. Renan Bressan. Recupera o Porto. Oliver. Do outro lado aparece Hernani. À espera do passe, Hernani. Excelente corte de Prince. Impedindo que a bola pudesse chegar a Hernani. Zé Galhar. Pressão imediata. Do meio-campo portista. Mantém ainda a posse de bola. Zé Galhar. Nelson Monte. Prince. Novamente o central do Rioave. Prince. Recupera o Porto. Alexandro. Maicon. Danilo. Quinto golo já esta temporada. Danilo. Jogador que vai para o Real Madrid na próxima temporada. A fazer de facto uma época de grande qualidade. Foi também o golo número 100 do futebol Clube do Porto esta temporada. Em todas as competições. Nelson Monte. A jogar com Tarantini. Autor do golo do Rioave. Há ali um choque com o jogador dos Dragões a ficar lesionado. E julgo que já é possível retomarmos com o Rui Orlando e o Luís Freitas Lobo os comentários a partir de Vila do Conde. A jogar com o Rui Orlando e o Luís Freitas Lobo os comentários a partir de Vila do Conde. Agora pedimos desculpa aos assinantes de Sport TV por este momento em que de forma alternativa tivemos que assegurar a continuidade da comunicação. Mas houve aqui um problema com a nossa mesa de áudio e que nos retirou a possibilidade de continuar a acompanhar o jogo em termos de áudio e portanto de acompanhamento com comentários deste jogo entre o Rioave e o futebol Clube do Porto. A situação está já restabelecida e Hernani pode fazer aqui o terceiro golo do Futebol Clube do Porto e faz o terceiro golo Hernani recuperar a vantagem de dois golos do Futebol Clube do Porto no jogo. Obrigado. Obrigado. 3-1 3-1 3-1 3-1 por Tarantini tinha reentrado na discussão pelo resultado, este golo do Futebol Clube do Porto traz de novo um maior conforto à equipa do Porto necessariamente traz de novo o desconforto à equipa do Rio Ava Nera Hernani Danilo faz curiosamente agarra Ederson Ederson Diego Lopes adianta para Jé Bur corte de Maicon um pontinho final e pontapé de canto a favor do Rio Ava e agora uma oportunidade ou um que ele mudou lá e aí pontapé de baliza agora para a equipa do Futebol Clube Porto e para Fabiano Marcar vai haver pontapé de baliza a favor do Porto e para Fabiano e creio por instantes o Luís Freitas Lobo estava aqui a analisar há instantes nestes meus silêncios que os espectadores perceberam isto tem a ver com uma circunstância é que o microfone do documentador da Sport TV não está a funcionar e portanto nesses momentos não puderam ouvir Sim, aquilo que eu referia tem a ver com o aspecto do maior espaço que o Porto teve naqueles momentos para lançar o contra-ataque foi algo que não aconteceu praticamente durante o jogo todo mas o acreditado Rioado de poder chegar ao empate depois do 2-1 fez a equipa adiantar mais as suas linhas, taticamente crescer também cresceu mentalmente, mas claro, abrindo mais espaços atrás e o Porto aproveitou esse desequilíbrio com a qualidade dos seus jogadores para fazer o 3-1 uma jogada entre a Babacar e a Hernani lançamento de linha lateral, favorável à equipa do Rio Ave vai agora Diego Lopes, disponibilizando bola para Nelson Monte Pedro Moreira, acaba por sofrer aqui uma falta é pontapé livre, favorável à equipa do Rio Ave cruzamento tenta chegar Fabiano e vai na dividida e acaba por levantar a bandeirola o árbitro assistente marca o livre Fabiano por fora do jogo, é o que é aqui assinalado marca o livre guarda-redes do Futebol Clube do Porto dois minutos e meio para os 90 Nelson Monte no corte Marvin na reposição Débora falta sobre Pedro Moreira e mais um pontapé livre para o Rio Ave Dion lançamento que Alexandro vai efetuar reposição do lateral do Porto Alexandro para Ruba Neves Maicon Hernani Ederson Prince sobre o lado direito Abubakar tentar agora marcar a posição de Ederson Danilo Marvin Tornevandro coloca a bola em Nelson Monte alonga Nelson Monte Xembur o quartinho do Marcano Danilo Abubakar Oliver Rúmene Ruba Neves Vamos com calma vamos com calma Casumiro Brul Jack Danilo bola acaba por ultrapassar a linha lateral beneficiando o Rio Ave agora de lançamento Ruba�를 fica agarrado à perna direito e o árbitro dá a indicação que há falta aqui de Danilo sobre Ucra e por isso manda marcar um livre para a equipa do Rio Ave Lyon falta cometida por Oliver livre favorável ao Rio Ave o Porto agora gera o tempo sentiu claro a ceio na altura que o Rio Ave fez o 2-1 a equipa já vem de outras experiências negativas depois de estar em vantagem mas conseguiu depois reequilibrar-se em função daquilo que foi no fundo o adiantamento do Rio Ave e depois um lance de contra-ataque que matou o jogo mas nos 3 golos nota-se a qualidade técnica dos jogadores do Porto o primeiro nós já referimos no lance de penalti em que o Danilo veio de uma situação que está adiantada o segundo na qualidade do remate de Danilo e este agora no enquadramento de Albu Bacar e Hernani na sequência do contra-ataque mas os dois primeiros a influência do Danilo naquele que ganha o penalti vindo da posição de adiantado fora do jogo e depois o segundo num remate em arco que é fantástico o Danilo a bola fazendo a curva e sobretudo a forma como enquadrou o remate para a bola fugir completamente ao alcance do Ederson Oliver tirando o jogo era para Hernani ainda bate primeiro Marvin Ziegler depois Hernani sai no drible e sai mal o remate Hernani sai muito desenquadrado com a baliza pontapé a baliza para a equipa do Rio Ave marcada Ederson pontapéando para longe Jeburo vai tentar chegar primeiro Alexandro Levando Abul Bacar Prince Diego Lopes Tira Casemiro E a reposição a favor do Futebol Clube do Porto Ao Rio Ave faltou-lhe muito o melhor Del Valle neste jogo para além da questão do desgaste que o meio-campo sofre sobretudo fisicamente o Akazou e o Tarantini depois do jogo de Braga à meio da semana a questão da bola depois não chegar à frente Jeburo depois quando recuou deu mais poder de luta à equipa mas não não funcionou o suficiente para errar a bola e permitir que a equipa subisse e acaba por melhorar com a competição de Diego numa faixa em face do seu rendimento da bola Casemiro No Porto mais uma vez a forma de Lopetegui tentar reagir quando a equipa sente dificuldades a medida que na parte com a entrada do Ruben Eves para perto de Casemiro a equipa evita que a equipa se parta no momento em que isso se ameaçava a acontecer em face do crescer do Rio Ar e até do golo que o marcou embora a sua decisão já tivesse a ser pensada com o resultado em 2-0 mas a verdade é que o Ruben Eves volta a dar estabilidade de poder defensivo ao meio campo que não tinha naquele momento Marvin cumprindo-se cumprindo nesse particular o objetivo e derrotando em Vila de Ponte o Rio Ave por 3 bolas a 1 é resultado final em Vila de Ponte em Vila de Ponte em Vila de Ponte em Vila de Ponte em Vila de Ponte